E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e hoje é abrindo os presentes do meu aniversário e espero muito que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça do seu like, se inscreva aqui no canal Primeiramente eu queria agradecer a participação de todos que vieram no meu aniversário, muito obrigada pela participação e agora eu vou começar abrindo os presentes, as lembrancinhas que as pessoas me deram com todo o amor e carinho Enfim, vamos começar! Não se esqueça de se inscrever no canal e siga lá no meu Instagram, que eu vou postar lá também, bichinho dessas peças, os produtos que eu ganhei aqui Primeiro eu vou abrir esse daqui, que foi o meu namorado que me deu Nossa gente, é uma coisa que eu queria muito, muito mesmo Olha que lindo É aqueles LEDs, sabe? Pra ajudar na iluminação de foto, vídeo, isso daqui dá pra tudo Principalmente eu que gravo muito vídeo, né? E aqui onde que eu moro não tem tanta luminosidade Então pra mim, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo Olha Tá vendo? Opa, caiu um acessório aqui Mas nada extrai Ó Gente, olha que lindo Vai ficar top E ele, pelo que eu entendi, eu já vi esse em algumas lojinhas Você controla aqui, ó Se você quer uma luz mais forte, uma luz mais fraca Eu amei muito esse presente Melhor coisa, né? Pra youtuber Muito obrigada, Matheus, por esse presentinho Agora vamos pro próximo presente Vai ser isso aqui, ó Que eu não me lembro quem me deu Eu tô um pouquinho humilde de memória, né, gente? Não tô com a idade avançada, mas Tô com um pouco de dificuldade de lembrar Deixa eu ver aqui Gente, é lindo Olha Que top, gente, ó Eu amo esses chinelinhos assim, ó São sandalinhas, né? Principalmente que grudam no pé Olha Muito lindo Deixa eu ver se serve pra mim Provavelmente sim, é É do meu tamanho, né? É 36 Deixa eu ver aqui Com certeza serve Nossa, tô chique Com chinelo novo Amei Ó, super amei Agora eu acabei me lembrando Foi o meu amigo Diego Aquele que a gente foi pra viagem com ele Que me deu esse sapatinho aqui, ó Que é o meu nome, né? Também 36 É linda, gente, ó Muito obrigada aí, Diego Agora eu vou pro próximo presentinho Que é essa sacolinha aqui linda Que é a Carol Uma amiga minha deu Aquela que tava tirando as fotos pra mim Que ficaram incríveis Tava dando uma olhada ali Super amei Muito obrigada aí, Carol Por ter me ajudado Ela também veio aqui E me ajudou a arrumar A decoração Os balões Estou, tipo, muito feliz Olha Gente, não é qualquer presente, né? É um presente da Mary Kay Olha, que top, né? Deixa eu ver o que é aqui Olha, gente Ó A cor que eu mais gosto Que é meio rosa Puxado pro roxo Olha que lindo, gente Essa cor Depois eu testo, né? Porque agora, ó Minha boca tá cheia de batom Que se eu colocar agora Não vai dar certo Mas eu amei Não tem como não gostar De um batom lindo dessa cor Muito obrigada, Carol Por ter me ajudado Tirado fotos Tudo Agora eu vou pro próximo Que é esse aqui Ah, que foi Dani Dani, Dani Que deu Deixa eu ver Olha, gente Que chique Peraí Que lindo, gente A estampa Florida, né? No caso Tem algumas flores Aqui Olha, eu achei muito lindo Em breve eu vou estar usando E esse sutiã aqui, ó Olha Também, ó Parece ser de onça Pintada Mas eu amei Muito obrigada, Dani Pelo seu presentinho, tá? Vou usar sempre Agora vamos pro próximo presente Que é isso aqui, ó Foi uma tia minha Que deu Só uma lembrancinha Mesmo assim Porque eu convidei ela De última hora mesmo Aí ela deu Esses brincos aqui, ó Olha E eu super amo Brincos assim Grandes Principalmente pra gravar vídeo É, quando você vai E gravar vídeo Isso quase não aparece Quando é brinco pequeno Mas se for um grande Com certeza apareceria Olha como ele é Tá vendo? Bem diferente Deixa eu já testar aqui, né? Porque Nada melhor, né? Do que testar Quando dá Você testa Gente, olha como fica Destacante, né? Eu amei Muito obrigada, tia Pelo presentinho Gente, tô com um pouco de sono Porque eu decidi fazer o vídeo No mesmo dia do meu aniversário Já são duas da manhã E tô muito cansada, né? Porque a gente organizou a festa inteira Então eu curtiu bastante Mas A curiosidade não deixou esperar No outro dia E o Matheus também disse Que Se você esperar pra abrir o presente Veio que pode acontecer Alguma coisa ruim, né? No próximo ano Ou algo do tipo Vamos abrir o próximo presente Que é esse aqui, ó Que foi um amigo nosso que deu Moça, gente Olha que lindo Essa garrafa é personalizada E dá pra você prender também Na sua bolsa Deixa eu ver Aqui, ó Ela tem um lugar pra prender aqui, ó Olha que lindo Foi o nosso amigo Gabriel Que deu Ó Olha, gente Que amarelo mais destacante Você vê, ó Colocar assim, ó Nem apareceu Mas eu amei Muito obrigada, Gabriel Por ter me dado esse presentinho Agora Vamos pra esse aqui Que esse aqui Eu não me recordo agora Mas se eu recordar Ao longo do vídeo Eu falo pra vocês Quem foi Só que essa pessoa Amarrou muito duro Ah, na verdade Foi Vanessa que deu Acabei de lembrar Minha memória tá falhando Mas nem tanto Deixa eu tentar abrir aqui Olha que linda Olha, gente Que estampa linda Olha É uma blusinha Que vem até com bojo Aqui, ó E vocês não tem noção De quanto eu amo Blusinha que vem com bojo, né? Porque facilita muito Trabalho Se você tá com pressa Só coloca blusa Já pode sair Não precisa nem colocar Sutiã, né? Olha que linda, gente A estampa dela É bem diferente Essas cores Que eu tô ganhando Umas blusas Mas eu achei muito linda Olha Deve ficar lindo No corpo Agora eu tenho Novas blusas Pra gravar vídeo, né? Agora, gente Vamos pra Isso daqui Foi um presente Da minha mãe E do meu pai Uma louca Comprou pra eles No shop Gente Olha Que linda Nossa Olha Super amei Olha Muito linda E essa É meu número Com certeza, ó Deixa eu já colocar No meu pé Aqui Deixa eu ver aqui Ficou lindo, gente Não sei como mostrar Pra vocês, ó Mais ou menos Gente, ficou lindo Ficou perfeito em mim Eu super amei Muito obrigada Ao meu pai E minha mãe Que me deram Esse presentinho aqui E pode até trocar Tá escrito aqui Se você Quiser trocar Tem esse presentinho Que é esse aqui Que foi a Ângela E a mãe da Flavinha Que deu Deixa eu ver Ah, gente É uma daquelas blusas Que eu gosto muito Olha que lindo Uma coroa Não sei o que tá escrito aqui Eu acho que é uma marca Agora, gente Vamos pra Esse presente aqui Que foi da minha tia Eu mando meu pai Catinha Que vai aqui Só eu não vou rasgar, né, gente Porque eu guardo todos esses Eu guardo todas essas embalagens Pra poder dar presente Pra outras pessoas Olha, gente Que legal Ó, ganhei uma toalha top Tá vendo? Nossa, olha a cor dela Parece verde florescente Olha, gente Tamanhão Enorme Agora, gente Vou ver esse presentinho aqui Que foi a minha vizinha que deu Olha, gente Mas é algo bem bonitinho Ó Uma blusinha Dá pra ir pra faculdade, gente Ó Ela é bem social, né? Porque tem manguinha Super amei essa blusa E aqui, ó E aqui, ó Tem brilho Linda blusa, gente Agora, gente Agora, gente Vamos pro último presente Tô chateada Porque acabou, né? Mas eu tô feliz Pelo tanto de presente Que eu ganhei Vamos ver Vamos ver Ah, gente Esse aqui, ó É da minha querida irmã Manu Que me deu um shortinho Ela comprou lá em São Paulo mesmo O meu aniversário, né? Porque ela é mais em conta Comprar as coisas Olha E tem aqui Brilhos também E é o meu número, né? Não dá pra ver aqui Um número exatamente Mas estica, né? Então, com certeza Serve pra mim Ai, gente Enfim Terminou, né? Os presentinhos de hoje Eu super amei a festa, gente Foi muito legal Não veio todas as pessoas Que eu convitei Mas, assim As pessoas que veio Fizeram a festa, né? Foi muito legal Tudo que a gente fez Ficou muito bom Todo mundo comeu Não teve nada de problema Na festa, sabe? Então, eu fiquei muito feliz Com tudo isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça Do seu like Se inscreva aí no canal Um super beijo pra vocês E até os próximos vídeos Falou Fui Tchau Tchau Tchau